Aconteceram de sexta até domingo aqui no Recanto Maestro a 5ª Convenção Gaúcha do Varejo e a 2ª Convenção do Varejo da região centro do Rio Grande do Sul. No total foram 300 inscritos nos dois eventos, sendo que só no primeiro dia mais de 200 pessoas participaram ouvindo uma carta seleta de palestrantes. Everton, antes tu estavas encabeçando junto com a Dona Maria a 1ª Convenção, hoje tu estás na Prefeitura como secretário. As duas visões, como empresário e como secretário da convenção, dessa mega convenção, unindo as duas entidades, CDL e a GV, aqui para a região. Eu penso assim, Thaisa, primeiro, a importância desses encontros para a troca de ideias, para aprimoramento, para a qualificação, porque a gente tem o hábito em tudo na vida de sempre transferir responsabilidade. É claro que não podemos deixar de cobrar algumas responsabilidades que são externas, mas a principal, no meu ponto de vista, responsabilidade de cada setor é se preparar, se atualizar, estar sempre entendendo o mundo que vive e essa é a missão da convenção. Inclusive até para pressionar aquilo que é externo, que não depende das entidades. Então a convenção, para mim, tem esse valor, vai qualificar todos que aqui estão, vai unir, vai ter esse sentido de integração também, para que unidos todos possam pedir um país melhor, um estado melhor e, por que não dizer também que a nossa responsabilidade é um município melhor. Com certeza. A Prefeitura também, apesar de não ser em Santa Maria, na região de Santa Maria, a Prefeitura também prestou auxílio à organização e tal. E mesmo com todo esse programa que acontece na cidade, vocês estão presentes aqui por acreditar que a melhor forma de vencer a crise é trabalhando, investindo e aprimorando cada vez mais o empresariado local. A nossa crença é essa. A gente já sabe que o poder público é o gerenciador de um grande condomínio e precisa de recurso. Recurso vem através de tributos e os tributos são gerados pela produção. Então, incentivar a produção, estar presente com quem produz é muito importante. Obviamente que a nossa missão é regular essas relações, que seja harmônica entre quem produz, quem trabalha para quem produz e quem usufrui da produção. Mas tudo começa na produção. Todos os serviços hoje ofertados pelo poder público é fruto de um caixa que é formado por tributos da produção. Então, sem dúvida, a gente deveria estar aqui. O prefeito, como tu acompanhou, ele abriu e já se deslocou para Santa Maria, porque realmente a nossa cidade hoje está já sofrendo, como é que se chama tecnicamente, o rescaldo, né? Porque ela foi assolada antes por aquela tempestade. O sofrimento foi grande, agora é trabalho. Então, o prefeito e os demais secretários estão lá e a minha pasta que é específica. Estamos aqui dando esse apoio e também aprendendo bastante, né? Está muito boa a convenção. Uma das entidades co-irmãs do CDL ajudaram a patrocinar esse evento, a organizar esse evento. A convenção é um ótimo local para aumentar o campo de inovação, com palestras que auxiliam o empresário na visão e na melhoria do dia a dia, para aumentar as vendas, para melhorar. O Cinde Lojas, como senhor, como empresário e como presidente de Cinde Lojas, vem essa convenção para Santa Maria. As convenções, de maneira geral, sejam elas de nível local, neste caso aqui nós temos a convenção municipal e a convenção estadual junto. Elas são uma forma da gente discutir o modelo de varejo que está ocorrendo, essas mudanças que vêm com tanta rapidez, que está atropelando todo mundo. A gente não consegue mais olhar para o nosso negócio daqui a 10 anos. Antigamente, tu olhava para o negócio e enxergava ele. Hoje, tu não consegue mais perceber se tu vai estar vivo daqui a 10 anos. Então, essa é a oportunidade com grandes palestrantes, grandes nomes que vêm discutir o varejo, para te dar uma mexida, dar uma pensada, começar a se olhar para dentro do seu negócio e dizer, como é que eu estou? E é uma oportunidade mais econômica. Então, quando as entidades como o CDL faz, traz um evento dessa natureza para perto de nós, onde a gente não precisa gastar com viagens, com hotéis, com inscrição, quer dizer, praticamente tu está em casa, é uma grande oportunidade da gente se atualizar. E eu até fico aqui constrangido, porque eu verificando que nós não temos 500 pessoas no evento. Santa Maria, sozinho, deveria botar 500 pessoas no evento. É porque nós temos um grande varejo de Santa Maria, nós temos um contingente fantástico de empregadores. Nós empregamos hoje 70% dos empregados da cidade. Somos, tirando a grande Porto Alegre, o maior varejo do Rio Grande do Sul. E nós deveríamos estar aqui, sim, em peso. Isso talvez seja também uma razão que a gente não consegue explicar, mas que está ligado com o momento, com a crise. As pessoas, quando tem crise, ao invés de dar uma paradinha, sair do seu negócio, dar uma olhada para ver o que está acontecendo, para voltar para dentro do seu negócio e deslanchar, eles se preocupam muito em ficar dentro do próprio negócio. E também é uma coisa que a gente, como entidade, a gente precisa tentar romper isso, mostrar para o empresário que ele precisa pensar um pouquinho fora da empresa dele. sair para fora, como a gente, normalmente eu paro no outro lado da rua e fico olhando para a minha loja, como é que ela está. Mais ou menos dessa forma que a gente, quando pensam um evento dessa natureza, como o CDL pensou um evento dessa natureza, que nós somos apoiadores, tem essa finalidade. O senhor agora comentou a questão do apoio. É muito importante as entidades de Santa Maria estarem vinculadas a esse tipo de evento, porque traz essa visão diferenciada para o empresário. É, e outra coisa também importante que nós temos que começar a entender, que é preciso o empresário compreender assim, Santa Maria é grande e é centro do Estado. Nós temos que começar a trazer o foco para Santa Maria. A nossa cidade, com toda essa situação de crise, nós não estamos, a crise não está, Santa Maria não teve queda no faturamento. O que teve foi um aumento, e aí também a gente precisa perceber, Santa Maria teve, foi um aumento de players no mercado. Enquanto nós ficamos aqui discutindo, nós de Santa Maria estamos olhando, se encolhendo, os outros estão vindo para Santa Maria. Nós tivemos um aumento muito grande de investidores em Santa Maria. Grandes empresas vieram para Santa Maria, um shopping grande, esse shopping novas, vai ter aí pelo menos 6, 120 empresas novas, de fora, são novos players, que vem modificar o modelo de negócio, que vem mostrar uma nova forma, eles vêm de um grande centro, e vêm para cá, por quê? Porque estão vendo oportunidade, e nós parece que não conseguimos enxergar a oportunidade. Então, quando a gente começa a trazer, por que um evento tem que ser em Porto Alegre, São Paulo, Gramado? Não, tem que ser em Santa Maria, tem que ser aqui, por que não fizeram em Santa Maria, e sim no Recanto Maestro? Porque nós temos que pensar regionalmente, a gente tem discutido isso, foi um erro trazer para cá, eu acredito que não, na presidência do CIN de Lojas, e também da Agência de Desenvolvimento, que tem, a agência tem um perfil de articulador, e buscar mapear polos de oportunidades, e aí a gente percebe que, se quiser crescer Santa Maria, tem que crescer a região, a gente tem que pensar regionalmente, e aqui eles estão muito organizados para isso, eles têm essa percepção, nós precisamos estar juntos, então acho que a Santa Maria está dando as mãos, e dizendo, vem com a gente, nós estamos apoiando, nós mostramos isso, e isso vai fortalecer, para que a gente possa trazer, outros grandes eventos para cá, porque estando aqui, ou estando lá em Santa Maria, nós temos que pensar como um corpo único, é a região crescendo. Muito obrigada pelas palavras. Obrigado.